Olá, meus amigos, eu sou Claudenê Garcia, da Natureza e Companhia. Hoje a gente vai estar comentando sobre morar no litoral norte, porque cada cidade tem uma diferença uma da outra. Todas são boas para morar, já digo aqui, logo de cara, mas cada um tem uma característica diferente, talvez a característica de uma cidade para outra é que vai fazer você gostar mais ou menos. Fique com a gente aí e a gente já vai falar rapidinho para não perder muito tempo. Bom, vamos começar por Ubatuba? A gente vem vindo falando. Ubatuba é uma cidade que tem aproximadamente quase 100 mil habitantes, está 90 e poucos. É que toda hora muda esse número. Pela pesquisa que eu andei fazendo, é um dos melhores lugares para se investir, pelo crescimento, porque a cidade está crescendo bastante, Ubatuba. E Ubatuba também tem as melhores praias. São 100 praias que contêm lá em Ubatuba. Então é praia Pradedel. É conhecida também como a capital do sul. Então pra uma pessoa que está em busca de praia, que quer ficar próxima de praia, que quer praia limpa, praia como piscina, praia mais distante, praia mais próxima do centro, Ubatuba é indicado para pessoas que têm essa característica, que gostam de bastante praia, tem praia suficiente ali de todos os gostos, todos os jeitos, um povo humilde, umas pessoas simples de morar, e um lugar bom para se investir. Bom, agora a gente vem, deixa eu continuar falando. E Ubatuba, ela faz divisa com o Rio de Janeiro, né? O que dá acesso a Ubatuba é... Pode vir pela Tamuio, passa por dentro de Caraguatatuba, ou pela Oswaldo Cruz, né? Que muita gente prefere pegar, vem ali de Taubaté, a entrada ali de Taubaté, a pessoa vai pela Duta até Taubaté, e ali tem uma entrada. Ou vem pela Ailton Sena e pega Oswaldo Cruz. Se não vir pela Tamuio, vem pela Oswaldo Cruz, tá bom? Caraguatatuba, né? Caraguatatuba já tem uma característica diferente das demais cidades. É a cidade mais populosa, não é a maior em territorial, mas é a mais populosa. É uma cidade, assim, que não tem tantas praias como tem, por exemplo, as demais cidades, como tem Ubatuba, né? Então, a característica de Caraguatatuba é diferente, né? É uma cidade que tem bastante infraestrutura, é uma cidade, assim, que os grandes atacadistas se instalou em Caraguatatuba. Não porque Caraguatatuba é melhor, mas é que Caraguatatuba talvez fica no meio pra distribuir, né? Tanto pra Ubatuba, como pra São Sebastião e Ilha Bela. Talvez isso possibilitou que os grandes atacadistas viessem para Caraguatatuba, né? O hospital regional fica em Caraguá, o AME tem em Caraguá, o Poupa Tempo é em Caraguatatuba. Então, fez com que a cidade se desenvolvesse melhor e crescesse melhor, né? Então, em infraestrutura, Caraguatatuba é uma boa cidade pra morar. Também, ela tá entre as dez melhores cidades pra se investir. Tanto Caraguá como Ubatuba, tá? Caraguatatuba, ela faz divisa com Ubatuba e São Sebastião, descendo Atamoios, vindo de São José dos Campos, pela Dutra, ou Ayrton Sena, aí pega Atamoios e desce. Bom, já deu pra mim ter uma característica. Então, o Caraguatatuba é conhecida como a capital do litoral norte por causa dessa facilidade, por causa de estar no meio entre essa cidade. E depois nós vamos falar aqui de São Sebastião. São Sebastião é aproximadamente 15 quilômetros de Caraguatatuba. São Sebastião é uma cidade onde tem o porto, né? Que gera bastante emprego, que dá acesso à Ilha Bela. Você para ali em São Sebastião e atravessa pela balsa. O caminho é esse. São Sebastião é grande, é comprida a cidade, né? Ela é uma cidade montanhosa, porque a cidade se desenvolveu em volta da Rio Santos, a BR-101. Então, ela não tem muito lugar para expandir, ela é comprida. Sim, ela se expandiu no comprimento, mas na largura nem tanto, por causa das montanhas, dos morros, né? Então, teve dificuldade, mas é uma cidade muito bonita, é uma cidade linda. Eu moraria ali de boa, uma cidade que tem recurso, uma cidade que tem emprego, né? Cidade muito boa. E ela, São Sebastião vai até lá perto da região de Santos, esqueci o nome da cidade aqui, mas ela é comprida, viu? Uma cidade bem, bem comprida. E ela faz divisa com Ilha Bela. Aí você atravessa a balsa, você chega na Ilha Bela. A Ilha Bela, para mim, é um paraíso, né? Eu gosto muito, são lindas praias. Se eu não me engano, 50 praias e 50 cachoeiras. E é um lugar que também é... Que é a ilha, né? Você sabe como é que é a ilha, né? Tem as suas limitações, nem tudo dá pra fazer. Mas é uma cidade, assim, pra quem gosta de praia, pra quem gosta de barco, pra quem gosta de pescar. É ótima, né? Porque era conhecida também como a capital da vela. É um lugar que é caro, imóvel, não é barato, já digo. Porque não existe muitos lugares, né? É tudo serra do mar, é tudo proteção ambiental. Então, por isso, se torna caro. Mas, mesmo assim, é uma delícia. É muito bom morar na Ilha Bela. Bom, gente, essas são as características de cada cidade. Ilha Bela também, pra quem gosta de praia, pra quem gosta de cachoeira, tem que ter bastante. São Sebastião também tem as suas praias, né? Olha pra você ver como é diferente a cidade uma das outras, né? São Sebastião tem um bocado de praia, bem mais de Caraguatatuba. Caraguatatuba tem infraestrutura, porém, não tem tantas praias como tem as demais cidades do litoral norte. Apenas, se não me engano, 17, 18 praias que tem Caraguatatuba. Tô dando uma dica aí, gente. E aí você vê, pela sua característica, pelo teu jeito, o que você gosta, né? O que você quer? Ah, eu já aposentei, já tô bem de vida, eu quero morar na Ilha Bela. Vai um pouquinho mais salgado, um pouquinho caro. Eu digo assim, o aluguel é essas coisas, mas é um paraíso. Se tiver condições... Bom, não. Aí eu vou pra Ubatuba, excelente lugar em morar em Ubatuba. São 100 praias, gente. É praia de tudo quanto é jeito. Tá entendendo? Ah, não. Eu preciso trabalhar. Eu preciso de um lugar que tem mais infraestrutura. Aí é Caraguatatuba. Todas as cidades do litoral norte são boas de se morar. Depende do que você quer. Depende da característica sua. Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí, gente. Por favor. Vamos compartilhar os nossos vídeos aí. Fazer eles visualizar. Conto com vocês. Se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva. Deus abençoe a todos.